Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A vida toda, nos preparamos pra isso. Ai, meu Deus! Eu vou vomitar. Leo, o que aconteceu? O Dory tá sangrando? Ainda tá! Na minha perna! Cuidado! Então, foram vocês as tartaruguinhas que tiveram contato com a substância. Olha, a gente prefere ter hemogosma, mas tá. É que fica, tipo, bem mais legal de falar. É, gosma é bem mais gostoso. Eu falei isso pra ela. É, gosma! É, gosma! É, gosma!